E sério, eu não tava dando nada por essa base. Eu tava realmente esperando uma coisa horrorosa. Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês tudo sobre essa base aqui, nova da Paiô. Eu acho que é nova. É a base líquida Mate HD deles. E eu mostrei no meu Snapchat e no meu Instagram. Gente, a Necessaire gigantesca que eles me mandaram, cheia de produtos. E eu também perguntei lá no Snapchat se vocês queriam resenha. E vocês tiraram muito print, então eu vim logo trazer pra vocês. E as coisas chegaram ontem. E ontem mesmo eu já testei a base. E hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês, que eu já tenho a minha opinião dela. E sei palavras. E se vocês tenham gostado dessas resenhas de base, ou de qualquer coisa, deixe o like pra mim, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E, gente, vocês pediram, e eu já tô com a base aqui da Ruby Rose. Eu ainda não testei. E quando esse vídeo chegar a mil likes, eu libero a resenha dessa base, que eu ainda não testei. Mas eu vou testar, tipo, agora eu vou tirar toda essa maquiagem e testar. E antes de eu falar a base, eu vou falar o batom, que vocês sempre me perguntam. E eu tô usando de novo o batom da Bittarra. Ele é o número 37, que é aquele... que eu já mostrei num vídeo aqui. Que é um vermelho metálico, meio bordô, que não é de vó. Gente, é maravilhoso esse batom, muito, muito bom. Então eu vou começar a falar sobre a base. A base, ela é assim. Ela é fosca, que eu amei a embalagem. Achei bem bonitinha. O único, mais ou menos, defeito que eu achei foi o abridor aqui. Como é que se tira a base. E eu vou mostrar melhor isso aqui, quando eu for aplicar. A base promete longa duração, alta cobertura, cobre manchas, toque seco e alta definição. Ela é pra pele mista oleosa. Ela tem 30ml e ela é um produto hipoalergênico. Então, isso é muito bom. E eles me mandaram essas três cores, que é claro 1, médio e claro 2. A minha cor foi claro 2. E pra quem quer saber mais sobre o meu tom de pele, se a cor de vocês seria mais escura ou mais clara, eu vou deixar aqui no box de informações todos os meus tons de base. Pra vocês terem uma ideia. Base da MAC, base da Mary Kay, da Vult. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo. A base é assim. E pra tu abrir ela, ele tem esse sistema aqui, ó. Que pra tu abrir é só girar. Assim tá fechado. E assim se abre. E o problema dessa abertura é que logo quando tu abre, ela sai um pouco. Agora não saiu porque eu tô com a base assim. Mas se eu tivesse com a base assim, iria sair porque o produto ia descer. Então isso é um sistema legal, diferente, só que não é prático. E outra, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar nessa placa. Peguei um pouquinho. Ó, ela é bem cremosinha. E, ah, vou fechar agora. Ai! Vou fechar aqui pra vocês verem, ó. Ai meu Deus, pra que lado? Fechei. Tá vendo que fica um pouco de produto ali? A gente limpa aqui na pele. Então é meio que não seguro, ó. Porque vai tá sempre meio sujo. Daí tu é obrigada a tirar aqui pra não sujar tuas coisas. A base é bem cremosa. Eu adorei a consistência dela. E eu vou aplicar com esse pincel Kabuki, que é o da China, que eu tô gostando muito dele. Gente, ela espalha muito, muito bem. Vou dar um acabamento aqui com a esponja. O que eu senti dela é que ela arde o olho. Nossa. Meu olho ficou meio irritado com ela. Vou pegar um pouquinho mais. O cheiro dela, eu não sei explicar que cheiro é esse. Ela ficou no tom exato da minha pele. Tipo, igual, igual. Apliquei a base na metade do meu rosto. E vocês conseguem ver muita diferença. Eu achei que ela cobre muito. Eu vi algumas resenhas, teve gente que falou que ela é leve. Pra mim ela não é leve, ela é média. Cobriu aqui as minhas manchinhas que vocês sabem que eu tenho aqui. E a minha olheira também, olha só a diferença. Ó, pra vocês verem bem aqui, ó. Tô com bastante olheira. Aqui saiu completamente. Eu tô com a pele toda uniforme desse lado. Esse aqui já tá branca, transparente. Dá pra ver as manchinhas que eu tenho. Olhem a diferença. Terminei a minha maquiagem. Coloquei um belo reboco na cara. E eu vou assim pra aula. Gente, se vocês gostaram dessa maquiagem, comenta aqui embaixo que eu faço tutorial. Eu fiz em 5 minutos, de verdade. Então, gente, os pontos. Eu achei que ela não tem uma alta cobertura. Tipo, eu acho que tem bases que cobrem muito mais. Mas eu achei a cobertura dela bem legal. Ela escondeu bastante a minha olheira. Escondeu as manchinhas, aquelas veias que eu tenho que vocês sabem que me irritam. Eu achei a cobertura dela melhor até do que da Vult. Vocês sabem o quanto eu amo a base matte da Vult. E sério, talvez essa aqui tenha sido a minha preferida. E eu sou meio contra não passar pó depois de fazer toda a maquiagem. Porque eu acho que o pó segura mais na maquiagem e tudo. Mas essa foi a primeira base. Que realmente, gente, é muito absurdo. E como ela é assim, bem sequinha, eu acho que quem vai amar é pele mista oleosa. Quem tem pele bem seca, eu já não acho que vai gostar tanto. Mas eu não achei que ela craquela. Ela ficou... Ela é um seco, mas um seco bem fininho. A textura dela é bem fininha. E eu fui procurar o preço dela. E eu não achei muitas lojas que vendem. Eu achei na Renner por R$39,90. Então tá mais ou menos nessa faixa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu quero provar que agora é 1h da tarde. E eu vou ficar o dia inteiro. Eu volto da aula às 10h30 da noite. Então eu já volto pra mostrar pra vocês como que a base tá. Agora são 3h40 da tarde. 44. E eu coloquei a base, meio dia. E tá ainda intacto. Tá completamente seca, como se eu tivesse acabado de passar a base. Sério, a melhor base do mundo. Gente, eu já tava editando o vídeo e eu esqueci a coisa mais importante que eu fiz no vídeo da Trata. Que foi a transferência. Eu não fiz. E pra vocês verem, agora são quase 5h. 4h51 da tarde. E a pele tá completamente seca. Eu vou fazer a transferência aqui no celular. Não transfere quase nada. É muito, muito sequinha. É muito absurdo. A maquiagem tá intacta. Eu inclusive já chorei. E nada, não sei nada da base. E agora eu só volto perto das 11h pra falar com vocês. E agora são 10h25 da noite. Eu não aguento mais. Eu acabei de chegar da faculdade. Nessa última aula que eu tive, das 8h às 10h, eu fiquei muito assim, ó. Eu fiquei muito colocando a mão no rosto. Então eu toquei bastante, mas tá completamente seca. Nossa, eu não tô... Vou tirar o óculos. E só pra vocês terem uma ideia, tá 14 graus agora na rua. Então hoje não foi um dia quente. É, tava fresco assim. Eu não suei, eu não corri pra ver se a base sai. Eu tô aqui vendo no espelho a maquiagem do olho mesmo, tá intacta. Eu fiz com essa paleta aqui, da Bittarra, que eu amei. Então fiz essa maquiagem com essa paleta. E eu tô achando a base também intacta. E o único lugar que meio que acumulou é aqui no bigode chinês. E é impossível eu não vincar. Mas eu achei que ficou muito pouco, porque a textura dessa base é super fina. Então não deixa aquele aspecto bem grosso, sabe? É normal, assim. E outro foi aqui. Aqui que... Não sei se eu faço muito assim. Meio que deu uma trincadinha aqui. Mas eu vou dar zoom pra vocês verem. Mas ó, aqui... Mas o aspecto dela tá muito bonito ainda. Eu ficaria com essa base muito mais tempo. Eu com certeza vou usar muito. Eu juro, gente. Não tava dando nada por essa base. E achei maravilhosa. Quem quiser comprar, compra. Porque eu juro, eu não sei se eu gosto mais dessa ou a da Vult. Pra vocês terem ideia. E todo mundo sabe o quanto eu amo a da Vult. Não sei se eu falei tudo. Não lembro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Que eu tentei mostrar mais vezes ao dia. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo também que eu posso fazer desse jeito nas outras vezes. Mas então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.